Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gianto, que hoje pra dizer pra vocês que The Crew Motorfest aí está anunciado e vai sair aí em breve, é isso aí. Tá pra sair o novo The Crew aí, né, a franquia de corrida da Ubisoft, que já teve aí dois jogos, teve The Crew 1, teve The Crew 2, e agora vai ter esse Motorfest que parece ser mais um jogo, um spin-off, né, como ela gosta de dizer, e ser um pouco diferente, o que eu não entendi muito bem, porque assim, o The Crew 1 e o The Crew 2, apesar de eles não serem, né, tão, sei lá, tão, né, mais malucos quanto o próprio Forza Horizon aí, que parece ser o jogo em que esse Motorfest é baseado, eles também não são jogos durões, assim, no estilo do Forza Motorsport ou do Gran Turismo, né, eles não são jogos mais fechados, o The Crew é um jogo mais aberto mesmo, até tinha aquela pegada de que o bagulho do The Crew era que ele tinha um mapa inteiro dos Estados Unidos, você podia andar de um lado a outro, tal, em tempo real, não sei o que, né, tinha todas essas coisas assim, então era um jogo bem aberto, e eu não entendi muito bem essa mudança de perspectiva pra esse spin-off, porque me parece que não vai ser tão diferente assim de como é o The Crew, né, no Forza a gente entende que o Motorsport é aquele negócio fechado, você corre em pista, né, é um negócio mais pra automobilismo mesmo, né, e o Forza Horizon já é uma parada mais maluca, de corrida de rua, né, Velozes e Furiosos, mais apegado, entendeu, enquanto o The Crew já parecia ser mais assim, né, já parecia ser mais Velozes e Furiosos do que o próprio Corrida Fechada, né, automobilismo, né, mas agora eles vão fazer esse mais maluco, e eu acho que a diferença grande, pelo que a gente pode ver pelo trailer aí que vocês estão vendo, é que ele vai ter algumas coisas realmente mais malucas até do que o próprio Forza Horizon na vida tal, por exemplo, loop, pistas diferentes, tal, umas paradas mais malucas, assim, que vai lembrar mais daqueles jogos, que saiu há um tempo atrás aí da Hot Wheels, sabe, aquele jogo que você dá loop e tal, que tem umas pistas que desafiam a física, então, parece que vai ser mais essa pegada, então vai ser um foco mais na diversão, e eu acho muito bom, né, porque a gente tem muitos jogos muito bons de corrida hoje em dia, né, eu acho que é um gênero que tá aí, não vou dizer saturado, porque não tem tanto jogo assim, mas é difícil ter um jogo de corrida ruim, né, os piores jogos de corrida que saem, assim, são jogos legais, né, cara, porque a gente tá num nível tão alto, né, com os Forzas, com o Gran Turismo, com o próprio jogo da Fórmula 1 e tal, o nível é tão alto, que quando sai um jogo que é só bom, né, a gente fica, ah, não sei o que e tal, que o nível tá bem alto, né, de competição, então, vamos ver onde esse The Crew vai sair, mas eu acho que é legal ele tá investindo nessa coisa da diversão, né, a gente dá essa liberdade maior, e se ele fizer essa mesma parada que os outros The Crews fizeram, que é dar esse mapa ultra mega aberto e ter esse número muito vasto de possibilidades e de espaço pra você correr, quero ver como é que eles vão fazer com esse estilo aí mais maluco que eles estão prometendo aí pelo trailer, beleza? Mas então é isso aí, deixa nos comentários o que você achou do The Crews Motherfest, se você tá empolgado ou não, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!